Fim do mistério. A Toyota revelou o novo Corolla Cross SUV que vai ser fabricado no Brasil em 2021 e a gente já vai falar sobre isso. Mas eu quero dizer primeiro que sim, infelizmente nós erramos a projeção desse modelo. Fazer o que? Acontece. Só que eu nunca desejei tanto ter acertado no design de um carro, sabe por quê? Porque eu não curti o visual do Corolla Cross e eu sei que muita gente também reprovou. Ah Leandro, mas ao vivo o carro pode ser mais bonito. Será? Eu cansei de ouvir isso no lançamento do novo HB20 e olha no que deu. Mas e se a Toyota fizesse o Corolla Cross com uma cara diferente aqui no Brasil? Até porque isso já é feito com Corolla Sedan, que nos Estados Unidos tem outro estilo em relação ao nosso. Quais as chances disso acontecer também com Corolla Cross? Eu vou ver os detalhes que a Toyota revelou sobre o novo rival do Jeep Compass, como motorização, consumo de mais de 23 km por litro, equipamentos, tecnologias e os possíveis preços do Corolla Cross no Brasil. Fala galera de carona, Leandro na área. Infelizmente nós erramos a cara do novo Corolla Cross. Você que sempre me acompanha no canal, viu aqui duas projeções feitas pelo meu parceiro Overboost BR sobre como poderia ser o design do novo SUV médio da Toyota. Claro que a gente ficou chateado, porque seria top demais acertar mais um design aqui, como a gente fez com o Vox Nivus e com a nova Hilux. Só que ao mesmo tempo a gente tem motivos sim para comemorar, sabe por quê? Porque além dos vídeos terem bombado de visualização, as projeções repercutiram por todo mundo. Vários canais do YouTube na Ásia deram a nossa projeta, sem falar da mídia aqui no Brasil. Quatro rodas, Auto Esporte, Motorum, Wall Carros, até Gil Brandão postou. Se bobear, até o Hazuki Backstage deve ter feito alguma coisa. Mas de todo modo, a gente errou. O Corolla Corolla Cross não é um Mini Rav 4, como todo mundo estava especulando. Ele tem identidade própria e é feio. Eu não curti o visual do modelo. Você vai me dizer também se curtiu ou não o Corolla Cross, mas esse vídeo aqui, ah, esse eu tenho certeza que você vai curtir sim. Então já capricha aí no like, porque eu sempre vou trazer para vocês análises dos principais lançamentos automotivos. Eu vou sempre manter o giro alto aqui no canal para você saber tudo sobre os carros à venda no Brasil. Pontos positivos e negativos, se vale ou se não vale a compra. E não esquece, se inscreve para você saber tudo o que acontece. Obrigado, vamos lá. Sabe o que veio na minha cabeça quando eu vi a primeira foto do novo Corolla Cross? Não foi a máscara do Darth Vader, como me disseram lá no Instagram, mas o pior é que parece. Mas foi a cara do Mitsubishi ASX, esse aí antes da restilização de 2016. O formato da grade é bem parecido. na minha opinião. Não dá para negar que o Corolla Cross tem identidade própria. O fato dele não ser um mini RAV4, eu acho bacana. Mas se distanciar do Corolla Sedan, na boa, exceto pela cabine, que é praticamente idêntica à do Sedan, o novo SUV não tem quase nada de Corolla. Está mais para uma grande jogada de marketing, isso sim, associando o nome do carro mais vendido do mundo a uma categoria de extremo desejo na atualidade, que é a dos SUVs. O Corolla Cross, para mim, está com um desenho muito oriental, e por isso que eu não curti. Ele já nasceu com uma cara de velho, de modelo mais antigo. Até tem umas soluções legais, como o posicionamento dos faróis de neblina mais ao centro do para-choque, os vincos marcantes que vem ali do capô e também do porta-malas invadem as portas. Esses detalhes eu achei bem top. Mas os desenhos dos faróis, da grade e das lanternas, eu achei conservador demais. E não vem falar que é porque a Toyota é conservadora, afinal a gente tem o RAV4 com linhas bem arrojadas, o novo SW4 é outro modelo de visual bastante moderno e o próprio Corolla Sedan está mais jovial se a gente comparar com a geração anterior. A gente já sabia que o nome desse novo carro seria Corolla Cross, mas imagina se ninguém soubesse e a Toyota fizesse um mistério antes de revelar. Eu duvido que alguém falasse, opa, isso aí é o SUV do Corolla, hein? Ah, mas não ia falar mesmo. Não agradou, galera, e tem muita gente achando isso também. Muita gente aqui do Brasil, onde o Corolla Cross vai ser produzido a partir de 2021. E fazer sucesso com carro feio não é uma coisa fácil. Então, será que existe alguma chance da Toyota mudar o visual do Corolla Cross caso as clínicas de análise de mercado apontem isso? Será que a Toyota vai repetir a Hyundai que lançou o HB20 com design pouco atrativo? E aí, polêmica a situação, né? Se a gente olhar para o Corolla Sedan, que tem um visual diferenciado em países como os Estados Unidos, dá para acreditar nessa hipótese de um Corolla Cross com outra aparência para o Brasil e para a Europa. E eu até vou ficar na torcida para que isso aconteça, mas na boa, eu acho pouco provável. O Corolla Cross é um projeto global, assim como o Jeep Compass, que vai ser um dos concorrentes dele. A gente deve ter sim mudanças relacionadas ao acabamento, cores do painel, coisas desse tipo. Mas um Corolla Cross com outra cara dificilmente vai rolar. Pode ser que a Toyota antecipe o processo de reestilização, de mudança do estilo do Corolla Cross com o tempo, como fez várias vezes aqui no Brasil com o feioso Etios, que melhorou muito desde que foi lançado no Brasil. Mas eu ainda acho ele feio. E eu acho de verdade que o caminho vai ser o mesmo com o Corolla Cross. Lança o carro, sente o mercado, a aceitação do público e, se necessário, dá um tapinha aqui, outro ali no visual. E pronto. E claro, galera, design é algo bem subjetivo. Tem gente que curtiu sim e vai querer comprar o novo SUV. E o nome Corolla, por si só, já vai fazer muitas pessoas se interessarem pelo modelo. Fora isso, tem a questão de dirigibilidade, conforto, segurança, pontos em que a Toyota é bastante forte. Marca japonesa, né? Quem compra um Toyota, um Honda, acaba virando fã. Então pode apostar que o Corolla Cross terá seus fãs de carteirinha. Com esse design ou qualquer outro, a concorrência que se cuide. Mas, de certa forma, os rivais devem estar um pouco aliviados, porque o Corolla Cross promete dar trabalho mesmo sendo feio. Imagina se fosse bonitão. Aí já era, não tinha pra ninguém. Design à parte, se prepara pra ver um Corolla Cross extremamente econômico. De acordo com a Toyota, o novo SUV registra consumo médio de 23,2 km por litro nas versões híbridas. É isso aí, mais de 23 km por litro. Enquanto que as opções a gasolina fazem 15,4 km por litro. Esses números seguem os padrões do novo ciclo de condução europeu. Aqui no Brasil, as médias devem ser um pouco menores por causa do nosso combustível. Que não é lá aquela belezura, né? Não tem padrão, infelizmente. Falando em motorização, o Corolla Cross terá versões a combustão e híbrida. Aqui no Brasil, a gente vai ter o mesmo conjunto oferecido pro Corolla Sedan. Motor 2.0 flex de até 177 cavalos e câmbio CVT de 10 marchas virtuais na versão a combustão. E motor 1.8 a gasolina de 98 cavalos, pareado a outro elétrico de 72 para garantir potência combinada de 122 cavalos na configuração híbrida. Se liga agora no porta-malas do Corolla Cross. Ele tem 487 litros, volume maior que o do Compass. Mas se o comprador optar pelo estepe de uso temporário, a capacidade é reduzida para 440 litros. Ainda assim, maior que os 410 litros do rival Compass. Dimensões do Corolla Cross. Ele tem praticamente o mesmo porte do Compass, pra você ter uma noção do tamanho do novo SUV. São 4,46 metros de comprimento, 1,82 de largura, 1,62 de altura e entre eixos de 2,64 metros. Na lista de equipamentos, o Corolla Cross traz piloto automático adaptativo, sistema de permanência de faixa, frenagem automática de emergência, tudo que o Corolla Sedan já tem aqui no Brasil. Quadro de instrumentos digital, botão de partida do motor, rodas de 17 polegadas. Só que o novo SUV ganhou itens exclusivos, como uma nova central multimídia com tela de 9 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, rodas aro 18 nas versões mais caras, detector de ponto cego nos retrovisores, alerta de tráfego cruzado, câmera 360 graus e abertura do porta-malas por comando elétrico e gestos. Você passa o pé por baixo do para-choque e a tampa abre ou fecha. Com tudo isso de equipamentos, o Corolla Cross deve beliscar os R$ 200 mil aqui no Brasil. É o meu palpite para a versão topo de linha completona. A versão de entrada no lançamento deve chegar por R$ 130 mil, mas eu não vou ficar nada impressionado se o preço inicial for na casa dos R$ 150 mil, um pouco mais salgado que um Tiguan, por exemplo. Tudo caro nesse país, fazer o quê? Mas vamos deixar aqui um valor cravado, vai, para a gente ver se acerta no ano que vem. O Leandro disse que o Corolla Cross vai chegar no Brasil custando de R$ 150 mil a R$ 200 mil. Foi o palpite que eu deixei aqui no vídeo anterior, vou continuar com ele. E a estreia do modelo deve ser no segundo semestre de 2021, lá para agosto ou setembro. E você lembra que o Corolla Cross vai ser fabricado aqui no Brasil, né? O SUV vai ser produzido em Sorocaba, no interior de São Paulo, onde a Toyota está investindo R$ 1 bilhão para montar carros com a plataforma TNGA, que é a plataforma modular usada pelo Corolla, Prius, RAV4 e também agora pelo Corolla Cross. Feio ou não, o fato é que o Corolla Cross vem para o Brasil para tentar acabar com o reinado do Compass, o SUV médio mais vendido no país. E para encarar também outros SUVs médios que vão ser lançados em breve, como o Ford Territory e o Volkswagen Tarek. Será que o Corolla Cross vai fazer sucesso por aqui? Será que esse design tem a cara do Brasil? Na real, me diz aí se você curtiu. Quero sua opinião nos comentários. E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Lembrando aqui de ativar o sininho, super importante, para receber as notificações dos vídeos novos. Galera, já passamos de 80 mil inscritos. Estamos acelerando forte para bater a meta de 100 mil inscritos ainda nesse ano 2020. Tudo graças a vocês. Obrigado de coração. E para fechar, dois vídeos bem bacanas aqui no canal para vocês conferirem. E não se esqueça que toda semana tem vídeos novos para vocês. Tchau, tchau, tchau.